As mortes em decorrência de acidentes de trânsito foram registradas na noite desta quinta-feira no Cariri. O primeiro caso ocorreu em Crato, por volta das 19h. Um caminhão de cor vermelha, inscrição da cidade de Juazeiro do Norte, capotou na CE 386, na localidade denominada de Serra Talhada, distrito de Dom Quintino, na divisa com o município de Farias Brito. Deixando um morto e outro ferido. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo seguia carregado de produtos destinados à reciclagem com destino ao município de Iguatu, na região centro-sul do estado. No acidente, morreu o aposentado de nome Antônio Marcelino Honório de Oliveira, de 72 anos, e deixou ferido o sobrinho dele. Erasmo Honório de Oliveira Júnior, de 30 anos, residente na rua Ana Maria Pereira, no bairro São José, em Juazeiro do Norte. A primeira vítima faleceu no local, enquanto que a segunda foi socorrida por uma viatura do SAMU até o Hospital Regional do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte. Já por volta das 22 horas e 30 minutos, ainda desta quinta-feira, na cidade de Jardim, o agricultor João Joaquim da Silva Neto, de 48 anos, que morava no sítio Correntinho, naquele município, morreu após sofrer uma queda de moto. Segundo a polícia militar, ele pilotava uma motocicleta Honda Bros, por uma estrada no sítio descida. Quando próximo à oficina, o mesmo perdeu o controle do veículo, se desequilibrou e caiu batendo a cabeça ao solo. O agricultor ainda chegou a ser atendido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu. O corpo dele foi encaminhado até a perícia forense de Juazeiro do Norte. Reginaldo Silva, para o blog do Gesso.